É turminha aqui valendo 25 reais a parada Caboy e o Gago O Caboy tá dando 3 bolas mais escolha pro Gago E o jogo tá assim ó Gago com 3 bolas E o Caboy com 2 bolas O Gago mata pá e o Caboy mata índio Nesse momento vai sair a bola 11 O Caboy só tem a bola 15 25 reais a parada Ele tira o avalido O Gago agora tem a sangue de bola Tem a 4 colada e a 10 colada Não rola não cai não Ei Quero ver ele não vai dar uma prega aí Vou deixar a bola lá atrás do Quim Não joga o jogo assim que joga Não joga o jogo assim Olha Vem cá Não joga o jogo assim Onde joga ele vai dar uma pregação Vai dar uma pregação Eu dei a bola para cá. Ei, turminha! Deixa o bolão para cá, Gago. O Gago tem uma bola, é a bola 10. Não tem nada aqui. Não tem nada não, mano. Acertamos aqui, Gago. O Gago vai para lá e defende o gol ainda, né? Para! Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Eita, a bola dá! Eita, a bola dá! Eita, a pato! Eita, a pato! Quem armar a bola primeiro ganha galera, vamos ver quem arma primeiro, quem colocar a bola na boca primeiro ganha o jogador, o joguinho vai dar mais um atacado na bola 10 E aí Gui, se matar é boludo, pode matar, vai dar pra dentro, é tudo nada Dá moleque forte do ganho, vai Mardir Suárez, vai de jogo, vai de jogo